Bom pessoal, pelo que eu estou vendo aí, se depender do apoio do nosso amigo aqui Nós vamos bater 1 milhão de inscritos, 40 mil inscritos vai ser fichinha Bora lá! E vai voar de jeito nenhum Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Sejam todos muito bem-vindos aí ao canal Gilberto Inversão Pessoal, nessa oportunidade nós estamos aqui em um dos bairros da cidade Eu vim aqui conhecer um esporte que eu amo muito, tenho muita admiração E eu quero mostrar um pouco para você Já adiantando aí pessoal, que quando batermos a meta aí de 40 mil inscritos Eu quero vir aqui fazer um voo que eu tenho certeza que você vai gostar Então se você quiser ver o Gilberto Inversão voando aí pelos céus da cidade, né? Então eu já lhe convido, se inscreve no canal, ative as notificações E claro, deixa o seu like aí para fortalecer Vamos aqui conhecer um pouquinho desse esporte, pessoal! Bom pessoal, estamos aqui com três amantes do esporte aí A minha direita está o nosso amigo Lucas No meio está o nosso amigo Damacena E na nossa esquerda aqui está o nosso amigo Miqueias Miqueias Pessoal, nosso amigo Damacena aí E vai falar um pouco a respeito do seu... Paratrike Paratrike, galera! É nesse aí que eu quero voar Quero não, vou voar! Então pessoal, esse aqui é o... É um brinquedinho nosso do final de semana Esse é um Paratrike de voo duplo Ele é motor Rotax 503 É um Fenix, tá? Ele suporta até 300 quilos E é um equipamento para voo duplo Ok? É pessoal, esse é top, viu galera? Esse é o Paratrike Paratrike top aí! Agora nós vamos ver ali o paramotor, né? Aqui ó, o paramotor Damacena vai ficar melhor Chega mais, chega com a gente aqui Galera do céu, é muito top, viu? Bora lá! Paramotorzinho aí, ó Explique aí Damacena um pouco aí Nosso amigo Damacena aí vai falar um pouco sobre o paramotor Esse aqui É o Black Devil É o Diabo Negro É um motor italiano É um motor de acrobacia É um motor forte Esse é para o motor Ele é usado nas costas Com um parapente E a gente faz voo Esse aqui é para piloto pesado Piloto acima de 90 quilos Esse aqui é um Fly 100 Vitorase Esse motor Ele é para piloto leve Ele é usado para piloto leve É um motor muito É o nosso comandante O amigo comandante ali O Diego ali É? Amigo do pessoal aí, galera Passou buzinando aí a sua nave Muito top, galera Vamos continuar aqui Esse aqui é um É o Evo Fly 100 Tá? É um motor para piloto leve É do nosso amigo comandante Miqueias Motor muito bom A autonomia muito boa de voo Dá duas horas de autonomia de voo É um motor muito preciso Muito seguro Muito top Esse é do nosso amigo Miqueias aí, ó Comandante Miqueias Galera do céu Estou aqui Apaixonado por essas máquinas aqui Bom, galera Quando bater 40 mil inscritos Aí você vai ver Gilberto Invenção Pelas Pelos céus da cidade Então Já deixa Seu like aí E se inscreve no canal Galera I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see Is my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking But there's no time for me I've been flying from town to town From London to Taiwan I've been all around the globe Trying to protect your souls Bom pessoal Como o Damascena já falou Esse é o paramotor Black David Creio que seja esse o nome Ele é muito top, galera E ele quer falar aqui do Paraquedas de reserva É isso, Damascena? Isso, isso aqui é o PQD É o paraquedas sobrevida do piloto Em caso de... Emergência Emergência Você tem esse equipamento É equipamento da Sol Paraglider Ele tem a capacidade para 160 kg No qual Caso de incidente De fechar uma asa de parapente Você utiliza esse dispositivo aqui Para você acionar o paraquedas reserva em voo Após acionar o paraquedas reserva Em 3 segundos ele está aberto Certo Agora eu quero saber o seguinte Lá naquele que eu vou voar Se aconteceu um imprevisto Como é que vai fazer? Cada um usa um DCI ou...? Cada equipamento tem um paraquedas reserva independente Sei E proporcional ao seu peso Então não tem perigo de Gilberto Invenção Cair aí na rua da cidade Lá de cima para baixo, né? Não, não tem perigo É um esporte muito seguro Um esporte que é praticado Com muita responsabilidade E com muito treinamento Certo Então é isso aí, galera Acompanha aí Que daqui a um pouco Nós vamos mostrar os alunos ali Já estão ali treinando Esperando vir um vento aí adequado Para eles voarem Bora lá ver eles Valeu, galera Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL Bom galera, não é tão simples, na hora que eu estou aqui, o rapaz está tentando levantar voo aí, claro que sem o motor por enquanto ele está aprendendo, mas não tem nada de fácil aqui galera, é gostoso, é bom, é tanto bom ver como é bom voar, mas fácil não é, vamos ver, ele vai levantar voo aqui, sem o motor por enquanto, você já acompanhou aí um pedacinho dele voando, o instrutor segurando nele, chamou voo rebocado, aqui o instrutor está dizendo aqui que é o voo rebocado, Vamos lá galera Viu aí galera? Bom pessoal, como você já pode ver aí a imagem aqui é deslubrante, está tudo lindo aqui, maravilhoso né, hoje eu estou conhecendo, tendo a oportunidade de conhecer um pouco mais de perto o esporte que eu tanto amo, Apesar de eu nunca ter voado nesse tipo de aeronave né, já voei em dois aviões, voei em um monomotor e voei também em um planador, eu sou apaixonado por voo e como eu nunca voei né, eu vim aqui para conhecer de perto esse esporte que você está podendo conhecer aí, que é chamado de... Para motor, para motor né, hoje nós estamos aqui É um híbrido, um híbrido, deixa eu só completar aqui sobre o esporte, que é um asa, um parapente, um asa, um paraglider, com adicionado de um motor, que aí vira o kit de paramotor, que são esses equipamentos que a gente apresentou para vocês. Certo, hoje nós temos aqui, como você já pode observar aí, vários tipos de motores né, vários tipos de aeronave, pequenas aeronaves digamos assim, e nós temos aqui, eu por exemplo estou tendo aqui a oportunidade de ver de perto, então já lhe peço você que ainda não é inscrito, Se inscreva no canal aí galera, ative as notificações, porque quando bater quarenta mil inscritos, eu não sei se eu vou ter coragem, mas vai fazer um voo né, eu quero fazer o meu primeiro voo no paramotor galera, meu primeiro voo no paramotor, e eu quero que você esteja junto comigo aí, então se inscreve no canal, porque batendo quarenta mil inscritos, eu vou entrar em contato com o nosso parceiro Augusto aqui, nós vamos nos encontrar e nós vamos fazer o nosso primeiro voo, então meu parceiro Augusto aí, que ele é instrutor, ele disse que não é, mas eu vim ensinando aqui, é instrutor né, tá muito cansado, Passado, suado bastante, suado bastante, mas enfim, o treino é bastante pesado, mas é compensativo, porque é satisfatório, ele libera uma adrenalina no treino mesmo, você levantou do chão com a asa já do sol com adrenalina, já fica eufórico, e o treino já fica gostoso. Como você falou que quer fazer o seu primeiro voo, nós estamos aqui, como eu ia contando no vídeo anterior, com os equipamentos de paramotor, que são os motores dois tempos ali, só de pôr nas costas com a mochilinha, que é o paramotor, esse não é aconselhado para fazer o seu primeiro voo, Mas temos aqui do lado, não sei se a sua câmera está pegando ali, um para-traik, que ele sim é bem apropriado para fazer o voo duplo, que aí ele é mais seguro até para você decolar, e vai te dar a oportunidade de pegar nos comandos lá em cima, o comando vai soltar na sua mão, você vai fazer um mini domínio lá em cima voando, é só chegar nos 40 anos você já vai voar rapaz, pé em Deus. E é isso aí, estamos todos aqui muito animados, tem aumentado nosso grupo aqui no Isiduá, tem aumentado cada dia mais, os equipamentos também tem evoluído, a gente tem conseguido uns equipamentos mais aprimorados, com mais tecnologia, que tem facilitado a aprendizagem nossa, é óbvio. E, mano, show de bola, está cada dia mais top a nossa equipe, você vai fazer parte dela, fé em Deus, vai embora com nós. Cara, o que chama a atenção aí da galera aqui, pessoal, nunca tinha visto eles aqui, é a primeira vez que eu venho, nos atendeu super bem, então eu tenho plena certeza que se você vir aqui no campo de treinamento onde eles estão, você vai ser muito bem atendido, você vai ser, você vai ser praticamente, eu vou ser ousado aqui, você vai ser praticamente o integrante da família. Exato, já é, parte pouco a gente já é um integrante do clube, já é integrante da família, já é parte da equipe de voo de Luiz Eduardo. Galera, tem aí a parte técnica, mas vamos deixar para um próximo vídeo, para uma próxima oportunidade, eu quero saber que daqui para frente está lançado o desafio aí, 40 mil inscritos, o voo do comandante, já vamos chamar de comandante, porque a partir de, voou já é comandante, então a partir dos 40 mil, o Invenção já vai voar com nós, já é comandante. Invenção! Show de bola, Invenção! Valeu, obrigado, mano. Galera, ele está suado demais, galera. Tão sabe, a instrução, a instrução é cansativa, eu estou mortinho. Como é que é teu nome? Invenção. Invenção? É. Invenção, o comandante Vicente lá faz a entrevista. Isso, ele é o mais velho daqui. Ele é o mais experiente. Mais experiente. Bom, pessoal, estamos aqui com o nosso amigo Vicente. Galera, volto a reiterar, todos atenderam muito bem aí, né, cedendo pequenas entrevistas aí para o canal Gilberto Invenção. Antes eu gostaria de dizer que estou mais que honrado, né, galera, estou lisonjeado de estar próximo de uma galera tão fera como essa daqui. E nós estamos aqui com o nosso amigo Vicente, né, ele que vai falar um pouco aí a respeito do esporte, a respeito de como começou. Se é perigoso, se é perigoso ou não. Bom, vamos lá. Antes eu gostaria de agradecer, né, pela sua exposição aí no canal Gilberto Invenção. Seja muito bem-vindo. E a galera gostaria de saber o seguinte, meu amigo Vicente, esse esporte, ele é perigoso porque eu vou voar, né? Já estou meio preocupado. Assim, dos aparelhos de voo, é um dos mais seguros que eu acho, porque ele é como se fosse um parapente, né, mas é como se fosse um paraquedas. Tem um parapente e um paraquedas, né? Motor parou, você vem e pousa tranquilo. Quer dizer, tranquilo é triasmo, vai dar um desconfortozinho na hora do toque, né? Como se fosse a turbulênciazinha. É, só na hora do toque. É, no solo. Mas é tranquilo, entendeu? Não tem problema, não. Certo. Como que surgiu aí o seu interesse em voar, o interesse nesse esporte? É desde criança ou o senhor viu, quando o senhor já estava, já tinha uma certa idade? Como que surgiu aí esse interesse pelo esporte? É o seguinte, desde criança eu sempre sonhei voando. Desde criança, entendeu? Aí aos 18 anos eu fiz o piloto privado, né, em Brasília. Depois, a gente conseguiu comprar um aviãozinho de pequeno porte, né, um tupi. E desse tupi, a gente teve que vender problema de acidente e tal, de caminhão. Aí a gente teve que vender o avião, né, para supir. Aí depois passei para o ultraleve, né? Ultraleve, fiquei uns 10 anos, 12 anos com o ultraleve, né? Aí esses portes aqui, o que me chamou a atenção dele foi em Salvador, na praia. Eu, na praia, eu vi o cara voando no voo duplo, né, com paramotor. E eu digo, vou voar. Vou voar com esse cara. Paguei e tal, gostei. Aí eu digo, rapaz, como é que faz para fazer o curso? Aí o cara, ó, tem que ir em Minas, tem que ir em São Paulo e tal. Quando eu cheguei na praia, já vendi meu ultraleve. E com 10 dias eu já fui e comprei esse meu aqui. Era para eu fazer 15 horas de voo, fiz 3 horas de voo. Voar, né, e vim aprender o resto sozinho. Sozinho. É muita coragem, pessoal. Mas é muito top, pessoal. É lindo demais. O equipamento, eu conversava com minha esposa assistindo aos vídeos e eu falei, meu bem, olha que coisa linda esse avião. E ela não pensa dessa maneira, né? Então é, gosto, é cada um tem o seu. Eu praticamente, eu particularmente, eu amo esse esporte. Apesar de, como eu disse, eu nunca voei, né, mas estou aqui para fazer o nosso primeiro voo. Nessa oportunidade eu estou apenas gravando, mas quando bater 40 mil inscritos, sai o primeiro voo. Outra coisa, eu estou dando aula de paramotor e de para-traik. Eu já tenho 4 alunos formados e tem 3 para formar, entendeu? E se a pessoa quiser que eu vou dar aula em qualquer lugar do Brasil, eu vou, entendeu? Ele custe as minhas despesas e não tem problema. Legal. Mas claro, tem que custear as suas despesas e para isso também tem um valor monetário para a pessoa aprender. Tem um valor. Qual que é o valor para a pessoa aprender aqui no para-traik? Para-motor é 2,500. No para-traik, 3 mil. 3 mil. Para-traik requer mais esforço, mais trabalho, entendeu? Sim. 3 mil no para-traik e 2,500 no para-motor. Se a pessoa lhe contratar, lhe chamar, o senhor vai ensinar do zero até ele estar voando sozinho. Do zero até ele. E outra coisa, se a pessoa tem interesse, antes de vir sair no esporte, ele tem que procurar um dos que já está dentro do esporte, para não comprar a vela errada, o motor errado, entendeu? Porque é de acordo com o peso de cada um, sabe? É, entendi. Entendeu? Legal. Estou aí à disposição, se alguém se interessar em aprender, a querer voar, eu estou aqui à disposição, aqui em Luiz Eduardo Magalhães, Bahia, né? Mas se quiser eu vou em outra cidade, não tem problema. Entendeu? Muito legal, pessoal. Estar conversando aqui com nossos amigos, eu sou franco a dizer, estou lisonjeado, muito bom. É? Comecei conversando com ele aqui pensando que era apenas instrutor, o cara é dono de avião, dono dessa máquina, o cara é fera, galera. Outra coisa, você está convidado para fazer o voo. Não sei se vai dar hoje, por causa do tempo, mas você está convidado. Já ganhei o voo aqui, pessoal. Você se inscreve no canal aí, galera. Não esquece de bater 40 mil inscritos, para nós sobrevoar a cidade, claro, eu não vou voar sem saber se esse negócio aqui é seguro ou não, mas como nosso amigo aqui, está garantido. Oito anos só desse equipamento aqui. Futuramente estarei sobrevoando a cidade, assentado aqui juntamente com meu querido Vicente. Bom, galera, os caras aqui são tão gente boa, que vai me ceder a oportunidade de eu taxiar. É, taxiar. É, vamos taxiar. Vou dar só uma voltinha aí, que eu não sou louco de estar doido com esse negócio aí. Vou dar só uma voltinha ali, vou retornar aqui. Acompanhamos. 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 Bom, pessoal, pelo que eu estou vendo aí, se depender do apoio do nosso amigo aqui, nós vamos bater um milhão de inscritos. 40 mil inscritos vai ser fichinha. Bora lá. E vai embora o geritão, hein? Eu posso ver a luz que está dentro de você E todos os sons que estão caindo Quando eu woke up, eu senti essa dor E tudo que me deu a pensar E tudo que eu fiz Eu acho que eu estou com você I didn't know you had such a passion You walked into my world, made me out with you Cause you're full of love and affection Unforgettable I didn't know you had such a passion You walked into my world, made me out with you Cause you're full of love and affection É muito top, viu? Deu uma voltinha ali, mas é maravilhoso Nota 10 Quando tu for, tu leva o pau de surf Nós vamos levar o pau de surf, já estou com ele ali, ó E nós vamos fazer uns vídeos bem bacanas Galera, Deus abençoe aí pela confiança, né? Sei que foi um pouquinho, mas é uma confiança sem precedentes Você já voou alguma vez ou é a primeira vez que você vai voar? Nunca voei, será a primeira vez Primeira vez, mas eu tenho certeza que o coração está a mil aí, né? A mil, a mil A mil, muito ansiosa, no próximo fim de semana a gente estará aqui de novo E a Maria, já voou alguma vez, Maria? Não, acho que seria a primeira, a primeira experiência aí, né? Primeira experiência, eu só vou voar quando bater a meta aí, que é 40 mil inscritos Mas já tive a oportunidade de taxiar aí na pista, né? Gostei bastante E quando bater 40 mil inscritos, nós vamos estar voando E nós sabemos que isso aqui não é só para homens, e sim para mulheres também Vamos perder o medo e vamos lá, adrenalina! Vai, dá voa aí, galera! E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, galera Vamos lá, galera Vamos ver a tentativa de voo aí, ó Com o piloto Paulo Brandão É isso aí Nosso amigo Vicente no comando ali, ó Falando no rádio Vamos lá Vamos ver se ele consegue levantar voo aí, galera Vamos lá Vai, vai, vai Tchau, 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 tchau 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 Bom pessoal Já estamos concluindo aqui A nossa estadia A nossa viária aqui nesse campo O nosso querido aqui Ele não conseguiu voar porque eu pensei que ele ia voar Mas na verdade ele está em fase de treinamento Ele está só taxiando Controlando a vela E futuramente ele vai fazer alguns voos Eu gostaria de agradecer a eles aqui E vamos ali concluir o nosso vídeo Com a galera que está ali esperando Meu querido Vicente Muito obrigado pela entrevista Foi um prazer, o prazer foi todo meu Conhecer o senhor principalmente Conhecer o nosso irmão Paulo Brandão Paulo Brandão aí galera E está aí na aprendizada Bom pessoal Com essas imagens lindas Maravilhosas aí Nós concluímos aqui o nosso vídeo Eu espero sinceramente que você tenha gostado Provavelmente ou possivelmente Nós vamos ter aí a parte 2 desse vídeo Porque são imagens maravilhosas Deslumbrantes Muito boas E eu conto com o seu fortalecimento aí Então não se esquece Se inscreve no canal Ative as notificações E é isso aí galera Vamos todos juntos Vamos todos de like Gostaria não dar tempo Agradecer a cada um Um por um Mas de todo meu coração Gostaria de agradecer Cada um que se fez presente Cada um que nos recebeu Nos auxiliou Nos deu a oportunidade De taxiar um parapente galera Oportunidade como essa São poucos que dá Então forte abraço Para cada um deles aqui E Deus abençoe galera Valeu 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 Parabéns Que o seu canal Espirou Maravilhos Está de boa A humildade Sem fim Vai Vai Eu corto depois Mas quando está de boa Tu vê ele filmando Essa putaria Não Eu sei não Não Vai lá Vai lá Vai lá Não Não Putaria Não Cara E aí 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 E aí